Oi gente, hoje eu vou gravar um áudio sobre um assunto que é bem polêmico, o fato de que eu não confio em programas de culinária, de competição culinária. Eu vou falar o porquê para vocês, o motivo de eu não confiar nos programas de culinária. É que eu acho que a aparência do candidato influencia no resultado do programa. Eu não sei se vocês se lembram, mas no programa do Chaves tem uma cena bem clássica, que é o Chaves está tendo um sonho, naquela fase em que ele está já trabalhando no restaurante da dona Florinda. Aí ele está tendo esse sonho, e no sonho dele, ele é uma pessoa importante. Aí vem a Pathy e a Chiquinha, servir ele. Aí, às vezes vocês percebem, toda vez ele escolhe sempre o bolo que está na mão da Pathy. Quando ela troca de bolo com a Chiquinha, ele prefere sempre o bolo que está na mão da Pathy. Mesmo que a Chiquinha pegue o bolo que ele disse que era o mais gostoso, digamos que ele escolheu de chocolate, aí a Chiquinha pega, não, eu vou te servir o bolo de chocolate, eu vou servir para ele. Aí ele sempre acaba escolhendo outro bolo que está na mão da Pathy, pelo fato de ela ser uma menina bonita. Então, assim, eu penso, assim, eu tenho uma impressão que em programas de culinária e até outros tipos de problemas, mas no de culinária, eu acho, assim, que por resultado, ser mais honesto, eles teriam que ser, tipo assim, num local separado, os competidores preparariam aquela comida, aquele bolo, aquela comida que eles estão competindo. Porque ele tem vários tipos de problemas de culinária, né? Tem até de churrasco agora. Aí eles preparariam essa comida, aí colocaria uma espécie, acho que nem numeração, não precisaria nem numeração. Cada um saberia qual foi o seu prato que preparou. E na hora de apresentar para os jurados, é uma opinião minha, eu acho que os candidatos não deveriam nem estar na frente dos jurados. Primeira coisa, porque às vezes você expressa uma reação, quando você vê alguma coisa que você fez, você expressa uma reação. Ah, é a minha comida, é o meu bolo. Você acaba me expressando alguma reação que dá uma dica para o jurado de que foi aquele candidato que fez aquele bolo, que fez aquele churrasco, fez o prato lá que está na competição. E eu acho, assim, que aí a partir do momento que os candidatos não estariam lá, aí os jurados, sim, poderiam escolher o melhor prato sem ser, assim, influenciados pela aparência do candidato. Porque vamos falar a verdade. Uma pessoa muito bonita, acaba, vamos falar, os jurados são seres humanos como qualquer um de nós, são seres humanos. Então, eles veem uma pessoa bonita, uma pessoa que é atrativa, e vai acabar, ou que lembre uma avó, lembre o avô, lembre alguém que eles gostem, e vão acabar sem querer, isso inconscientemente, favorecendo aquele candidato. Tanto que às vezes, não sei se vocês já perceberam, em questão de eliminação, eles falam Ah, mas fulano não fez o prato bom hoje, mas semana passada ele fez... Sempre eles puxam algum fato, alguma coisa, para tentar proteger algum candidato. Então, na minha opinião, programas de competição, que são competição de culinária, ou de alguma coisa que a pessoa tem que construir, né, e tal, Teria que ter um sigilo. Na hora de julgar, os jurados não teriam que estar vendo o candidato, nem saber quem fez. Talvez nem numerar, porque às vezes, até na parte da numeração, de você só falar de você numerar o prato, aí já pode dar alguma dica de quem foi primeiro, quem foi segundo, e tal. Tem que ser uma parte bem sigilosa, de um jeito bem sigiloso, que não interferisse na competição. Porque eu acho que, quando o jurado está vendo o candidato, digamos que é um jurado que ele é, sei lá, italiano, tem descendência de italiano, aí tem um candidato lá que é também de descendência, que prepara aquela... tem aquela aparência física, aquela coisa, sei lá, lembra alguém... Gente, pode ser... esse favorecimento pode ser inconsciente de... não há qualquer razão, lembro... Se for uma competição de criança, já é... uma criança que lembra o filho dele. Aí o que ele vai fazer? A sobrinha, a prima, a irmã, ou lembra ele mesmo, gente. Pode acontecer dele favorecer... assim como ele também pode desfavorecer um candidato. Porque, olha, imagine, digamos que uma pessoa, um jurado, aí ele vê uma pessoa lá que é igual, assim, aparece muito com o inimigo dele, com uma pessoa que fez muito mal pra ele e tal. Vocês acham que, nem que seja inconscientemente, ele não vai acabar, tipo, tendo, assim, uma... uma reação, assim, tipo, de desprezo contra aquele candidato, Então, a perseguição contra aquele candidato, que ele acha que... que é uma pessoa ruim... Ele nem conhece o candidato, mas ele... ele tem aquela coisa, ele... ele olha pra aquela pessoa, ele bate o olho, porque, gente, a primeira impressão é que fica. Ele bate o olho naquela pessoa, aí ele fala, nossa, lembra uma... uma... uma pessoa que eu não gosto. Uma pessoa, cara de fulano que eu não gosto. Ou, digamos, que seja uma jurada, olha a cara de uma mulher que saiu com o meu marido, sabe? Alguma coisa assim, nesse sentido. Aí, a pessoa, inconscientemente, vai prejudicar aquele candidato. Assim como pode favorecer, ela pode prejudicar. Então, na minha opinião, esses programas de culinária, eles tinham que focar, centralizar, nessa coisa de preservar a imagem do candidato mesmo. Na hora de julgar, os jurados não saberem quem estão julgando. Porque, na minha opinião, esse tipo de competição, ela fica muito... é... fácil de se questionar o vencedor, assim. Não é uma coisa que a gente pode... Ah, ganhou o melhor. Será que ganhou o melhor mesmo? Eu mesma não me empolgo muito com esse tipo de programa. Porque, se vocês repararem, podem assistir. E isso não está falando só da versão brasileira do programa, dos programas, não. Pode ver até as versões internacionais do mesmo programa. Eles olham para uma pessoa e eles acham que aquela pessoa é suja, ou qualquer coisa nesse sentido. Eles vão prejudicar a pessoa. Então, tinha que ter essa coisa do sigilo, da proteção quanto ao candidato. proteger o candidato. Ele prepararia aquela comida, aquele prato, mas ele não apareceria na hora de entregar o prato. Porque, a partir do momento que ele aparece lá, acontece o mesmo que aconteceu com o Chaves. Naquele episódio. Que a Pathy vinha com o bolo e ele escolhia sempre o bolo que estava na mão da Pathy. Ela podia estar com o bolo de lama na mão. E a Chiquinha com o bolo de chocolate, o bolo de baunilha, de qualquer coisa. E ele ia escolher o prato que estava na mão da Pathy. Porque ele gostava dela. Então, era isso que eu queria falar. Sobre essa coisa de competição culinária. E o porquê eu não confio nesse tipo de programa, tá gente? Beijo para todo mundo. E tchau. 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 Tchau.